Ela me viu na fazão, eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, vi que eu tava trajado, cabelo cortadinho Com a fada da Lacoste, bigode infininho O Paulinho que falou que essa mira é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Siti que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Oito que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário